salve galerinha todo mundo tranquilo bom é vamos continuar com a nossa personalização de android aí tá hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais do lado complexo nós vamos falar sobre aqueles widgets que nós tínhamos que eu tinha comentado lá no último vídeo mas para quem não sabe o que que é vou mostrar aqui KWGT isso aqui é um widget que a gente pode estar no programa ele tem vários já widgets dentro para a gente poder escolher colocar como relógios calendários widgets para clima e etc e tal aqui e a gente pode dar uma cara nova para o nosso android deixa eu mostrar aqui mais ou menos então tá vendo aqui nós temos calendários relógios blá 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 um monte de coisa eles são interativos algum deles tem suas funções né a gente pode deixar o telefone mais legal vamos dizer assim mas a nossa cara certo eu vou instalar aqui enquanto ele instala deixa eu voltar um pouquinho vejam que o widget pro aqui ó ele tá comprado sim eu comprei eu não me lembro o preço é mas não foi caro deixa eu ver se tem como ver se tem como ver o preço por aqui não foi muito caro é eu comprei mas eu não gasto um centavo a gente tem uma maneira legal de comprar de ter dinheiro entre aspas né com o google aqui aqui que é esse google a opinião rewards baixem ele só vai ficar tendo que responder algumas perguntinhas de vez em quando e ele vai pagando você para responder as perguntas então aí eu consigo comprar aplicativos sem pagar dando review e respondendo perguntas para eles algumas são um pouco intrusivas você não obrigada responder se não quiser bom voltando para o nosso negócio aqui kwgt é ele instalou né ele está instalado aqui aqui o kwgt se você abrir ele basicamente vou permitir aqui permite a localização porque ele tem clima tá você vai abrir ele não faz nada tá vendo então e aí e aí agora quando você segurar aqui na tela e vir no widgets você vai começar a ver alguns vídeos a mais aqui por exemplo kwgt você pode vir aqui colocar um 3 por 3 por exemplo tá vendo e aí você clica para poder escolher o que você quer olha que legal é a primeira vez vou fazer de novo já que vocês viram mais ou menos aqui a primeira vez vamos lá vamos remover aqui aqui segurar widgets kwgt tem vários tamanhos 1 por 1 2 por 2 2 por 3 3 por 1 3 por 2 primeira vez quando você for abrir você meio que não vai saber o que você quer escolhe qualquer um clica fora aqui para ele não redimensionar mais embora você possa redimensionar e abre aqui para você ver o que você quer porque de acordo mais ou menos com o que você escolher você vai saber o tamanho que você vai querer ele na sua tela tá então aqui ele já tem vários tipos de relógios e calendários eu ainda não vi de clima aqui eu passei rápido não preste atenção deixa eu ver é ainda não tá enfim você pode escolher qualquer um aqui eu vou pegar um qualquer por enquanto aqui só para pegar os que já existem né vou pegar esse aqui 1150 isso é um relógio né então você pode inclusive clicar aqui no 15 ó você pode diminuir e aumentar o tamanho na pintura você pode colocar uma cor então por exemplo eu quero cadê eu queria escolher a cor aí não deixa esse especificamente só posso mudar entre as duas cores ali tá é a posição se eu quero pôr mais para o lado mais para o outro eu posso mudar tá vendo para cima e para baixo tá aqui e etc e tal e aí eu posso vir aqui dar um voltar para o 54 e fazer a mesma coisa eu posso aumentar o tamanho mais ainda enfim eu posso brincar com ele ele é extremamente personalizável tá terminei aqui eu volto mais uma vez e mando salvar aí eu posso sair aqui e tá lá o meu relógio que eu criei novo né meu novo de get se eu apertar e segurar ele me deixa redimensionar mais uma vez e vejam que ele ainda tá 3x3 se eu aumentar isso ele vai aumentar o tamanho sim diminuir o tamanho só que ele tem meio que uma vamos dizer assim uma orientação a própria dele então nem sempre fica como você quer certo é às vezes não é perfeito não mas bom tá aí o primeiro de get colocamos ali né eu vou remover ele vou lá de novo fazer um de get novo vou colocar de novo um 3x3 eu vou pôr um 3x3 porque eu sei que eu posso redimensionar depois e só porque fica maior na tela e eu posso vir aqui em destaque agora eu posso baixar pacotes de get novos tá eu acho que é esse aqui rectangle que eu costumo usar no meu deixa eu ver a gente pode vir ver as fotinhas aqui é ali aquele relógio que eu uso no meu por exemplo certo então você pode vir aqui eu vou pegar um diferente que eu nunca usei pra gente poder testar vamos ver esse aqui cliquei e ele vai abrir o google play pra mim eu posso precisar do google play direto se eu quiser com o cadáver do GT ali ele vai aparecer alguma coisa eu vou instalar aqui e pronto agora em instalados olha que já apareceu mais coisa mas nós temos bastante coisa aqui né outros relógios etc e tal agora eu posso escolher olha com algum novo e colocar lá pra gente brincar vou clicar nesse aqui ó esse a gente tem mais opções de personalização então nós temos o background né a gente pode deixa eu ver se a pintura aqui eu posso tocar de cor agora o que eu posso clico no branquinho coloco o fundo sei lá vou pôr esse vermelho aqui tá vendo lá o retângulo eu posso diminuir a forma eu posso deixar ele meio assim mais retangular tá vendo eu posso a gente pode brincar bastante aqui a gente pode personalizar bastante vou voltar eu vou no minuto a forma aqui é pintura ele é cinza eu quero no minuto amarelo por exemplo ó lá e a gente pode personalizar muita coisa então por exemplo agora a hora eu vou pôr a pintura sei lá vou pôr azul ah pronto vou pôr um pouquinho foi azul ah eu cliquei na cor azul deixa eu pôr um azul mais claro pra ficar mais fácil de ver tão vendo aí e a gente pode personalizar o quanto a gente quiser tá é sem problema algum se quer quezinho ali em cima você salvou quando você salve você pode apertar o home e sair ele vai estar no lugar tá é mais uma vez se você apertar e segurar de novo você pode redimensionar ele pra diminuir o tamanho pra aumentar certo opa aqui é isso esse por exemplo ó quando eu tiro ou adiciono uma linha ele muda de tamanho consideravelmente a única desvantagem que eu vejo nisso é que você mexendo um pouco você não pode mudar a posição dele aqui né na hora de redimensionar então você acaba perdendo muito espaço pra deixar as vezes alguma coisa no tamanho razoável tá mas assim com a personalização que ele é e até então vocês viram que tá tudo grátis eu não gastei um centavo eu acho bem legal o que a gente pode fazer por exemplo é ir lá e aumentar o tamanho dele tá é vamos ver aqui se a gente vier aqui no menu cada um GT ele tem os os que eu estou usando né e tentar aumentar o tamanho aqui de tudo tá vendo aqui o quadrado azul é o tamanho que ele tá não é isso deixa eu ver é e aumentar o tamanho das coisas pra ficar é preencher mais a tela e eu aproveitar mais o espaço correto bom pra esse vídeo que eu quis fazer pra vocês é basicamente isso tá lembrando quando você vê no idget aqui o carabro G3 você coloca alguma coisa qualquer aqui deixa eu ver acho que esse aqui é não esse aqui não pode esse aqui esse aqui tá errado é esse aqui quando você coloca alguma coisa aqui se você quer baixar algo diferente você pode vir aqui em destaque e escolher alguma coisa que tá em destaque você pode olha tem bastante coisa diferenciada por exemplo eu peguei os mais pretos né e brancos alguns são só pra versão Pro então vamos plantar um que não é Pro deixa eu pra baixo pra achar tudo Pro aqui por exemplo você pode vir aqui pra ver as fotinhas dele né e pode pesquisar também pra algum tema específico que você goste e tudo mais tá é só você baixar alguma coisa diferenciada é lógico aqui em destaque é vai óbvio eles vão tentar forçar a te comprar então não fique intimidado porque tá tudo Pro tem pouca opção aí pra baixar grátis é só você vir pesquisar aqui por alguma coisa que você quer por exemplo é vou pôr Sol 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 não tem nada animals nada xiii maria nada eu hein nada enfim eu acho que não tem criatividade pra ficar pensando essas coisas não mas enfim você pode vir aqui pesquisar minimal minimal já tem né são os minimalistas e tal já aparentemente parece ter um pouquinho mais nossas questões que nós já temos do que tem lá certo e com o tempo também isso que vai mudando por exemplo esses daqui que nós estamos vendo né eu não me recordo de ter a maioria deles ter visto eles na quando está ali mas enfim espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha e se inscreva no canal